E aí, pessoal, eu vou falar aqui de um filme bem curioso, um filme alemão, que me lembrei da Garota Ideal, mas esse é o Homem Ideal. Aqui a gente tem um filme, assim, bem diferente, que eu gostei bastante, me lembrou um pouco aquele filme, o IA, Inteligência Artificial, do Steven Spielberg, né, que tinha ali o Jude Lau, que era tipo um garoto de programa robô. E aqui a gente vai ter uma, vamos dizer assim, uma mulher muito frustrada, assim, com a vida dela e toda a repercussão ali que ela tem naquele contexto dela, e ela quer ser também independente, e ela acaba entrando num programa que tá ainda em desenvolvimento, né, de uma indústria de tecnologia, que é criar, tipo, um par ideal pra ti. E aí ela vai ter que testar esse par ideal que foi designado pra ela o Tom. Então, é muito estranho, porque pra começo de conversa, ela não tava afim, né, de participar daquilo ali. E ela também só tava fazendo aquilo ali pra obter fundos pra pesquisa dela. Então, no fim, ela tava, assim, ela não aguentava mais, porque o Tom foi criado pra ser romântico, pra ser várias coisas, e ela não era nada disso, e ela não queria nada daquilo. Só que foi se tornando muito engraçado, assim, o relacionamento dos dois, até que acontece uma coisa, assim, muito diferente, que até a empresa do Tom meio que não acredita, assim, um pequeno spoiler, acontece uma coisa meio homem bicentenário. Então, é isso aí, é um filme interessante. Então, é isso aí, é um filme importante.